Abertura 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 Ombro de Causá Abertura Abertura Diga-me, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele vai gostar de mim, que eu sou eu O Deus está ao mar, meu Deus Seu servido, sua casa, seu mundo Vai começar com o meu pai, é minha poder de Deus Seu servido, seu servido, seu servido, sua casa Porque eu não vou deixar levar, quer ver Vão minha fé, te janejar, me verrou até me matar Agora a cruz está no meio do morrinho Nas ruas vão se marcar com o homem do peço E hoje eu me abençoou E teu caro me fez escorrentar Primeiro passado, minha fé de na cor Chama pra festa, pra contê-lo A opção que você tem, foi o meu Pai que deu Essa voz que você tem, foi o meu Pai que deu A graça que você tem, foi o meu Pai que deu A chama pra festa, foi o meu Pai que deu Seu tempo vai dar, mas foi o meu Pai que deu Me vai me dar, mas foi o meu Pai que deu Descansa, fica firme Me vai me dar, mas foi o meu Pai que deu Me vai me dar, mas foi o meu Pai que deu Ninguém mata quem o pai dá uma cúmica Ninguém esconde quem o pai dá uma cúmica Ninguém abata quem o pai dá uma cúmica Vai dando glória pois o pai te deu a cúmica Ninguém abata quem o pai dá uma cúmica Ninguém esconde quem o pai dá uma cúmica Ninguém abata quem o pai dá uma cúmica Vai dando glória pois o pai te deu a cúmica Ninguém abata quem o pai dá uma cúmica O pai te deu a cúmica Ninguém abata quem o pai dá uma cúmica